Moradores da cidade de Bacabal, a 240 quilômetros de São Luís, no Maranhão, viveram momentos de terror. Muita gente se escondeu dos tiros disparados pela quadrilha de rouba-banco. Para assaltar uma agência bancária, os ladrões bloquearam ruas e avenidas e queimaram carros. No momento agora que os assaltantes foram embora, a explosão aqui do carro, a galera aqui, a população. Viaturas da polícia também foram queimadas. Queimaram aqui agora uma viatura e outro carro aqui, em cima da ponte. Carretas também foram atravessadas no meio da pista da BR-316, que corta o município de Bacabal. Aí os caras tocaram, foi fogo aqui, ladrão. Três assaltantes usando fuzil foram mortos durante a troca de tiros com a polícia. O cara que passou aqui na Hornet era ladrão, a polícia conseguiu matar.